Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula. Antes da aula iniciar, eu gostaria de mostrar uma coisa legal que aconteceu essa semana. Eu estava respondendo a dúvidas do canal, e daí um usuário estava com dúvidas sobre o Omnifaces, ele me mandou um e-mail, um comentário através do canal, e no comentário dele ele dizia que tinha chegado ao meu canal através de um site. Eu achei estranho no primeiro momento, aí respondi o comentário dele que site, aí ele falou, Ah, no site do próprio Omnifaces. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que o canal Sérgio Delfino Videoaulas, agora faz parte das referências do site do Omnifaces. Quem entrar nesse endereço aqui, showcase.omnifaces.org, vai encontrar esses três links aqui, não são do curso atual, né, mas, não são do curso atual, mas tratam sobre o Omnifaces, que é basicamente como que instala ele num projeto, como que trabalha com conversores pra caixas de seleção, e como que você limpa os validadores, como que você limpa o estado do validador quando dá um erro. Então eu achei legal, pequeno ou não, uma recompensa aí do trabalho, e gostaria de agradecer a vocês também, pequeno ou não, foi algum usuário do canal aí, dos quase 3 mil inscritos que tem, que com certeza viu e indicou aí, porque não fui eu que enviei pra eles, foi e apareceu do nada, né, então eu tô feliz e gostaria de compartilhar esse momento com vocês, e deixar o meu agradecimento aí pra pessoa, por não sei quem foi, né, que indicou, mas você estiver vendo esse vídeo, meu, muito obrigado aí, por ter indicado o meu canal aí pro pessoal do Omnifaces, pra eles estarem adicionando. Bem, dando continuidade então, tamo quase com 3 mil inscritos, logo, logo a gente chega lá, né, essa videoaula, ela tá sendo patrocinada pelo Wilson Filho, lembrando que o Wilson, ele me procurou sobre o curso de Spring, então uma coisa que eu obedei com o Wilson, a gente vai tentar sempre nesse começo, tá publicando duas aulas por semana, uma aula ele vai tá patrocinando, a outra eu vou tá publicando por conta, mas quem quiser ajudar o Wilson aí, eu deixo aí a minha solicitação, por isso, querendo ou não, fica pesado aí pro Wilson, pra ele tá patrocinando todas as videoaulas de Spring, então vamos colaborar com ele aí, pessoal, então quem quiser ajudar o Wilson aí, nos patrocínios da videoaula de Spring, é só me procurar. Beleza, então, vamos continuar então. Na videoaula passada, nós paramos na parte referente a estartar o servidor. Alguns já andaram publicando erros pra mim. Só mostrar pra vocês um erro comum se acontecer, como que vocês vão corrigir. Então a gente viu que agora, pra eu usar o Spring Web, eu não preciso vir na aba Server, ligar o Tomcat, abrir o navegador, digitar uma rede, não. Com o Spring Boot agora, o que nós usamos, nós usamos o método main. Então o próprio Spring, ele estarta um Tomcat embutido. Então você dá o botão direito na classe, um S, você roda agora como Java Application, ou seja, ele vai estartar a aplicação via método main mesmo, e aí nesse método main, ele estarta o Spring Boot, que internamente ele estarta o Tomcat. Pra você parar a execução, é só você clicar nesse ícone vermelho, o Terminate, que fica no console. Então é aqui que você para. Alguns estavam vindo aqui na aba Server, procurando o vermelho, mas nós não estamos estartando o Tomcat pela aba Server, e sim como um programa desktop. Então é só você vir aqui na aba Console, e clicar no Terminate, porque se você tentar estartar de novo, ele fica dando erros de porta ocupada. Outro erro que eu fiquei devendo pra vocês, foi referente a esse daqui, ó. Meu programa tá com uma marca vermelha. E essa marca vermelha, ele fala o seguinte, o compilador Java não corresponde à versão do projeto. Beleza. Se você pegar no site oficial do Spring, ele fala que a única configuração que você precisa colocar é essa daqui, ó, que nós já fizemos. Só que no Eclipse, ao você entrar no Faceits, ele ainda está acusando, aqui, ó, ele ainda está acusando o Java como um Java 5. Então o que você tem que fazer? Das duas, uma. Ou você coloca esse comando aqui, é do curso anterior. No curso anterior, nós vimos a tag build, onde na tag build, uma das configurações que eu faço é o plugin do compilador Maven, que eu não preciso fazer no Spring. E nele, eu coloco qual é o código da versão do Java. Ou você ignora. Se você ignorar, eu já fiz alguns testes, não traz nenhum problema. Ou se você quiser, só vem aqui em botão direito, propriedades, você vem aqui em Project Facets, aí você vê aqui, escolhe no Java, você marca Java 8, 1.8, dá ok. Aí ele para com o problema. Isso daí, pelo jeito, é uma falha de compatibilidade do Eclipse Mars com o Spring. No Eclipse, que já tem o plugin do Spring, que eu não estou usando no curso, esse problema não acontece. Mas eu sempre gosto de usar o Eclipse o mais puro possível. Então, para corrigir, parou o erro agora. Beleza, então. Dando continuidade, nós vamos aprender a criar o nosso primeiro controlador. O controlador, lembrando, é aquela parte do modelo MVC que é responsável por atender as requisições. Ou seja, ele recebe requisições e responde. O controlador, geralmente, ele interage com o modelo e interage com a visão. Então, inicialmente no curso, eu não vou tratar da parte de visão. Até porque o interesse inicial do Wilson não era esse. Ele estava mais preocupado em aprender a configurar e utilizar e usar o Spring para depois a gente começar a pensar no front-end. Então, nós vamos fazer o primeiro controlador nosso. Ah, mas dá para testar o controlador sem visão? Tá. Para testar o controlador, basta você usar um navegador ou uma ferramenta que faça requisições. Inicialmente, nós vamos usar o navegador nessa videoaula. Então, a ideia é de fazer um primeiro Hello World no nosso controlador. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo pacote. Então, eu vou dar o botão direito aqui no SRC e-mail em Java ou se você quiser para ganhar tempo, já pega o projeto drogaria aqui no pacote drogaria da botão direito new aí você vem aqui e escolhe package. Ele já pega toda a parte inicial para você. Aqui eu vou dar ponto controlador. O ponto controlador finish. Aí, criei um outro pacote. Dentro do controlador, eu vou criar a minha primeira classe. Eu vou criar um Hello World. Então, eu vou criar o drogaria controlador. Então, eu vou botar o botão direito aqui no controlador new class. Vou dar o nome dele de drogaria controlador. O controlador nosso, no Spring, tem duas formas de trabalhar com ele. O controlador tem aquele que ele recebe requisição e já redireciona para a visão. Esse daí, eles chamam de controller. Esse daí é o que eles chamam de só controller. Existe daí o controller response bag. O controller response bag é aquele controller que ele pode responder para qualquer um. Que, por exemplo, ah, eu vou usar angular. É esse tipo de controller que a gente vai usar. A visualização nativa do Spring é o JSP, que já está um pouco defasada. Então, creio que a maioria do pessoal que está vendo o curso, deixa eu pressionar o finish aqui, vai utilizar angular, vai utilizar HTML5 com bootstrap, ou seja, vai acessar via outras tecnologias. Então, a gente precisa fazer o controlador que tenha o corpo de resposta. Então, toma cuidado porque a maioria dos tutoriais que você encontra, eles colocam assim, controller. Aí, você testa o JSP e funciona corretamente. aí, você vai testar ele com outra tecnologia, não funciona. Então, inicialmente, você tem esse aqui, o arroba controller. Esse aqui é o que você mais acha na internet, os exemplos. Esse aqui é o controller quando você quer responder para uma visão. Ele já faz o redirect, na verdade. Você vem de uma visão, da visão, vem para o controle, o próprio controle manda para a visão, ele faz o redirect. Aí, os caras inventaram essa tag aqui, response bag. Esse response bag era para dizer daí quando a visão não era nativa do spring. Ele respondia apenas com os dados e não com o redirect. Aí, eles resolveram encapsular essas duas aqui. Então, ao invés de você digitar essas duas, você coloca arroba r control espaço e põe rest controller. O rest controller ele veio para substituir esses dois aqui. Então, o rest controller diz o que? Que esse car que é o controlador e que esse controlador vai agir como um servidor restful. Ou seja, ele vai retornar JSON. Ou seja, quem que lê JSON? O spring ou o HTML5 usando o jQuery, por exemplo, lê. O HTML5 não lê, você precisa de um outro framework acoplado. por exemplo, jQuery, você pode usar o Angular ou outro que você goste. Desde que o framework de visão que você esteja usando tenha a possibilidade de fazer chamada rest, um abraço, ele vai se conectar com o Spring. Então, aqui, eu preciso colocar esse rest controller para dizer que o nosso controlador, ele pode ser chamado por qualquer tecnologia de visão. E além disso, pode ser chamado por desktop, celular, o que quiser. então é bem melhor. Então, a gente vai usar esse rest controller. Aí, eu vou colocar o arroba request mapping. O request mapping, ele serve para dizer para nós qual que vai ser o barra. O barra o quê? A gente viu que a nossa aplicação, quando eu rodo, ela vai rodar, por enquanto, o Spring, ele roda assim. você vai colocar http 2. barra, barra, você vai colocar o IP ou o domínio. Então, eu vou colocar o IP aqui, 127.0.0.1 2.8080. Isso daqui já chamaria aplicação drogaria, porque ainda não estou considerando o contexto. Aí, eu vou dar barra para chamar o meu controlador. Esse barra, ele precisa ter um nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar barra, por exemplo, drogaria. Então, eu vou colocar barra drogaria. Esse barra drogaria quer dizer que esse drogaria está chamando o controlador drogaria. Você não precisa colocar, não é obrigado, mas é uma prática comum até para a organização. Então, aqui eu vou colocar barra drogaria. Deixa eu pôr esse endereço aqui em cima, só para não ficar colado. Então, eu vou pôr barra drogaria para que ele chame assim. Tá, agora a gente precisa fazer o nosso primeiro método, né? O nosso primeiro método, o nosso teste. Então, eu vou fazer aqui um public. O caso do spring, ele retorna string. Ele pode retornar string, pode retornar JSON, o que você quiser. Nesse primeiro exemplo, eu vou retornar uma string. Então, eu venho aqui, string, vou chamar de testar. Testar. o que ele vai fazer? Vou dar return, vou colocar lá qualquer return que eu quiser. Programação web com spring. Vou colocar qualquer coisa que eu quiser aqui, qualquer mensagem que você quiser. Beleza. Agora, eu preciso dizer que esse método aqui, não é porque esse método está dentro do controle, que ele é um método que pode ser invocado. eu preciso também colocar um request mapping nele. Então, todo método, você pode ter métodos que são mapeados através do navegador ou não. É o request mapping que dita isso. Por padrão, ele faz sempre a chamada get, tá? Depois, mais pra frente, eu vou mostrar como que ele faz post, essas coisas. Então, eu vou ver aqui, arroba request mapping. Aqui, eu vou ter que colocar, então, barra drogaria, barra o nome do método. Então, aqui é barra o nome do controlador, barra o nome do método. Eu vou colocar barra testar. Ah, mas precisa ser testar porque o método chama testar? Não. Você pode colocar barra qualquer coisa. O método pode chamar testar, você põe aqui, barra alô. Aí, quando você digitar barra alô, ele vai chamar o testar. Eu, pra não ficar muito confuso, eu costumo de usar o nome do método, igual o nome da invocação. Mas, você pode colocar qualquer nome que você quiser aqui. Beleza. Agora, a gente já pode testar o nosso primeiro controlador. Beleza. Pra testar ele, vamos vir aqui, então, no nosso Tomcat. A nossa classe de aplicação, né? Botão direito, com um S, Java Application. Aí, ele vai startar pra nós, né? A nossa aplicação. uma coisa legal, eu gostei muito do log, dos logs, do Spring Boot. Olha o que ele mostra aqui, Request Mapping Handler Adapt. Aí, ele começa, Request Mapping Handler Map. Ele mostra, já no log, todos os mapeamentos. O Tomcat, eu não tinha isso por default. Isso aqui é uma funcionalidade mais de servidores de aplicação. Então, aqui, barra drogaria, barra testar. Ele fala, barra drogaria, barra testar, é o método public lang string, blá, 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 aqui, ó, drogaria controller, controlador, ponto testar. Ou seja, todos os mapeamentos que você tiver, ele mostra aqui no log. Isso aí facilita bastante depois para ver se ele está carregando corretamente os métodos. Para testar, se apareceu no log, já deu certo. Mas vamos fazer um teste. Abre o navegador, qualquer navegador que você quiser. Digite, então, http, http, dois pontos, barra, barra. Coloca o IP ou o domínio, então você pode pôr localhost, ou pode pôr 127-0-0-1, localhost, dois pontos, IP, 8080, barra, o nome do controlador, ele chama-se drogaria, barra, o nome do método, testar, enter. Aí, ó, programação web com spring, ele respondeu para mim, ó. Botão direito aqui, se você olhar o código fonte, aí, ó, é uma string crua, é uma string pura. Então, o legal que ele já tem, ó, eu já tenho o Spring Web agindo como um servidor REST. Eu já poderia acoplar uma aplicação web que tivesse alguma chamada REST, poderia ser uma aplicação desktop, uma aplicação mobile, o que você quisesse. Por isso que o Spring tem caído bastante no gosto do pessoal, por esses frameworks actually trabalhar como se fossem servidores REST. se bem que logo logo a ação já está em fase beta, eles já vão lançar um framework Spring MVC baseado em ação. Então, já tem como você baixar e até testar. Então, logo esse ano 16 aí promete uma briga boa aí entre os frameworks de aplicação. Bem, pessoal, é isso que eu ia mostrar nessa videoaula, como fazer o nosso primeiro controlador. Nas próximas videoaulas agora eu consigo começar a fazer controladores mais específicos para salvar, editar, excluir, listar, pesquisar, etc. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais. Ah, e não esqueça de curtir ou compartilhar o canal e essa videoaula. Abraços, até mais.